E aí mano, beleza? João Danica me inspirou a fazer esse vídeo Ele fez um vídeo esses dias que ele tava cruzando uma esquina lá E um carro parou, né? Ameaçou passar e tal E meio que depois parou Aí o carro falou, pô, tô te esperando passar, o par é pra mim Ele falou, mas cara, eu não tô te vendo Se eu não tô te vendo, eu não vou passar Que eu não vou correr o risco E ele tá certo, o João Danica, créditos pra ele Aconteceu comigo Tô vendo o corcinho ali, ó, acabou de sair de renda Ele deu a volta, fez o retorno, ó E aí nesse momento eu e meu filho Foi atravessar a rua bem aqui, ó O carro parou ali Porém esse carro todo em sul filmado Os vidros fechados E aí a menina de dentro do carro ficou assim, ó Passa, passa, passa Cara, não é bem assim que funciona A gente precisa tomar um certo cuidado Em relação a isso aí, tá bom? Eu esperei o carro passar Ela ficou até um pouco brava, né? Porque onde já se viu, ela parou pra mim passar Com todo respeito Mas tem alguns poréns aí Primeiro porém Como ela parou do nada Se eu vou atravessar a rua Eu corro o risco de, por exemplo, passar uma moto Um outro carro qualquer E tem até uma árvorezinha aqui, ó Que pode tampar a visão E aí na hora que eu estiver passando Pode vir esse carro e acontecer um acidente Ou então, como normalmente Pode vir um carro e virar E acertar a gente Cara Então, dica pra você que anda a pé Não atravessa, tá? A pessoa parou o carro ali E aí de dentro do carro Feio assim com a mãozinha Não atravessa não Que você está correndo risco É a sua vida que está em perigo, ok? Outra coisa Agora o recado é pra você que dirige Que é o principal Você tem que proteger a pessoa Quer proteger a pessoa? Quer ajudar ela? Você vai fazer o seguinte Parou o carro Você quer que a pessoa passe Abra o vidro do seu carro, tá ok? Pra que a pessoa veja você E aí você coloca a mão pra fora E dá o sinal Porque quem vem atrás Vai ver você com a mão lá Que nem um idiota Que nem um, né? Mas ele vai ver Mas ele vai ver a mão pra fora E ele vai falar Opa, alguma coisa está acontecendo Alguma coisa está acontecendo E não só a mãozinha de dentro do carro Então, uma vez que você colocou a mão pra fora Você está sinalizando Tanto pra pessoa que está a pé Quanto pra pessoa que está vindo atrás de você Que não sabe o que está acontecendo Beleza? Dada a dica aí Agradeço aí a sua atenção Compartilha esse vídeo com quem precisa Beleza? Até o próximo vídeo E valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?